O que é upsell e crosssell? Se você trabalha com vendas na internet, certamente você já deve ter visto esse termo. Não só na internet, se você trabalha com vendas, você já deve ter ouvido falar dos termos upsell e crosssell, que é o que a gente vai comentar a partir de agora, tá? Antes de começar a falar, só lembrando, a gente tem aqui, pra você que deseja vender pela internet, um treinamento de e-commerce completo, com mais de 50 horas de conteúdo pra você trabalhar com e-commerce nos mais diversos locais. Aqui a gente mostra pra você como você pode criar a sua loja, como você pode trabalhar com tráfego na sua loja, como você pode trabalhar com marketplace, formação de preço, enfim, tudo o que você precisa pra trabalhar com e-commerce, montando ou trabalhando pra empresas de e-commerce, tá? A gente vai deixar esse link, link desse treinamento, aqui na descrição, lá você vai ter todos os detalhes. Bom, então vamos lá. O que que é o crosssell ou crossselling? O crossselling nada mais é do que uma venda cruzada. Então o cara vai comprar, por exemplo, o arroz, você oferece pra ele o feijão. O cara vai comprar um sapato, você oferece pra ele uma meia. Então você precisa pensar numa estratégia de um produto que combine com aquele produto que a pessoa tá pesquisando. Então se a pessoa quer A e A combina com B, vamos fazer um trabalho pra tentar fazer essa venda conjunta, essa venda cruzada, obviamente com isso aumentando o nosso ticket. Então essa é a ideia da gente trabalhar com crossselling. E o upselling é a questão de você aumentar o ticket, ofertando pra ele um produto com valor agregado maior. Aí você vai basicamente fazer um upgrade pra ele. Então, por exemplo, ele vai comprar um plano lá de 39. Por que que eu não posso convencer ele a comprar um plano de 59 que tenha muito mais benefícios? Ah, ele vai comprar um carro 1.0. Então eu posso tentar oferecer pra ele um carro 1.4, mostrando pra ele os benefícios desse carro 1.4. Tá? Então ofertar um produto melhor, com maior preço. Essa é a ideia do crossselling. Então por aí você vai ver bastante sobre crossselling, que é fazer o trabalho de venda cruzada. E o upselling, ou upsell, que é fazer um upgrade, oferecer um produto melhor, consequentemente com um preço maior e com isso aumentando o ticket da sua venda. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreva em nosso canal pra receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.